Tchau! Mais um episódio sambático e hoje eu vou falar um negócio pra vocês, vocês já viram como que nós estamos hoje, hoje nós estamos no Triple X, um negócio aqui, tá sério, uma resenha sambática, papo do bom, eu já quero agradecer e olha quem tá de volta aqui comigo, vocês tão de brincadeira, né? Ah, mano, voltei, voltei. Isso aí, você tem a cara de pau de falar voltei? Voltei, mano. Não, primeiro que você... Voltei, eu tava do puta do calor, agora é esse frio, mano, o que aconteceu aqui? Postando nudes no nosso Instagram, o que que negócio é esse, velho? É lógico, é lógico. Ixi, Maria, já começou assim. Ô, eu vou te falar, viu, eu tenho que pedir desculpas pra vocês, porque ele tá todo putífero, ele tá todo ousado, mas eu quero passar... E aí, meu compadre, fez bem a viagem, foi tudo bem? Tudo bem, mas graças a Deus. Bahia é maravilhosa, aliás, um grande beijo aí pra galera da Bahia. Nossa. É demais, hein? Demais. Inclusive, vocês tão vendo hoje que a gente tá tudo encapotado aqui, ó, porque tá um frio danado. Eu sei que você que é do Sul deve tá falando assim, pô, esses caras aí tá de brincadeira, aqui tá frio. Eu te entendo, mas aqui em São Paulo, a gente tá em São Paulo, no coração de São Paulo, pra quem não conhece, que tá vindo de fora do Brasil, tá um frio danado. Olha como ele tá. Ele não veio trabalhar semana passada e tá assim, ó. Eu tô ansioso, mano. Eu sei que você tá ansioso, mas eu não posso. Eu não posso. Vocês tão ouvindo já aí, né? Eu não posso sair dessa aqui antes de falar... Ô, Bolinho, como que você tá, meu compadre? Tudo bem? Tô muito bem, e você? Tudo, ó. Falando no ponto, solta até um... Tá com eco, hein? Quem é da nossa época sabe que isso aí é um 0800 que você fez agora, né? É isso aí, mano. Cara, ó, ainda bem que você voltou, não aguentava mais o Alex, mano. Ó, e falando em Alex, pega aqui o... Ah, o Alexzinho, peraí. Eu já falei que eu vou jogar esse negócio longe, se vocês ficarem colocando esse negócio aqui. Parece ou não parece? Puta que pariu. Olha aqui, ó. É cara dele, pessoal. O Alex, é o seguinte, mano. Vamos começar aqui, porque hoje o bicho tá pegando, hein, mano. Calma. Hoje o bicho tá pegando aqui, tá pesado aqui o Jose, hein, mano. Cê é louco. Agora eu quero falar... Para, 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 para tudo que a gente tem um recado. Você que chegou agora, curte, compartilha, comenta, porque se você tá ouvindo com a gente ao vivo, porque tem uma galera já aqui no chat, dá aquela moral. Se você tá vendo no offline, não se preocupe, porque toda quarta-feira a gente tá aqui ao vivo no Joe's Podcast, uma resenha pra falar de alegria. Fabinho... Se inscreve no canal aí, porque é o seguinte, é pra sempre, hein. É de graça pra sempre, mano. Hoje o cavaco que tá aqui é Zona Leste. É o Fabinho Monstro. É o Fabinho Monstro. Aí, ó. Tá aqui com a gente de novo. Eu não quero mais saber de mais nada. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos mandar... É, mano, vamos mandar aqui o drone pra eles, filho. E no Joe's Podcast aqui com muita honra. É pesado demais, hein, mano. É o Deck 90 aqui. O Sandrinho, o Mito e o Silva. Chegamos! Maravilha. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Como é que vocês chegaram? Tudo certo? Bom, meramente... Noite fria, né? Noite fria. Opa, já me lembrou aquela música, hein. Pô, quando eu desci do carro ali, eu achei que não ia conseguir chegar até aqui. Eu achei que ia congelar no meio do caminho, cara. Tá demais, cê é louco. Pô, eu já queria agradecer. A gente fez o programa algumas semanas atrás. É um mês atrás, mais ou menos. Sucesso, aliás, viu? Sucesso. Todo mundo que entrou, compartilhou aí, visualizou. A gente contou várias histórias. E aqui não vai ser diferente, porque além da minha, tem desses monstros aqui. Que é o maior prazer estar com esses caras aqui pela estrada. Hoje tá ao cubo, né? No show do Deck, é. Hoje a história é ao cubo, meu compadre. Aí tem muita história, tem muita história. E o que o Sinho falou e o Mito aqui, pelo que eu tô vendo, tá todo mundo empacotado. Nós não vamos cantar samba hoje, nós vamos cantar Let It Go. Quem que vai cantar Let It Go? Oxe, eu não ensinei o que que é isso aí. Quem é a Elza aí? Quem é a Elza aí? O que que é isso aí que eu não sei? Para, o Wilson. O Wilson olhou pra mim e já, pum, já ligou e falou, eu sei. Mas eu vou falar que eu não sei. E aí, rapaziada, o Sandrinho aqui já veio aqui. Já é sócio, mano. Já é sócio da gente aqui. Chegou aqui no Castelo de Grayskull. E vocês? Chegaram bem aqui? Sentiram a vibe aqui? Viu nossos dogs aí? Você viu que tem um dog aqui fora esperando aqui, né? Pô, daqui a pouco é nós que tá no barato. De verdade? Eu não queria nem subir aqui pra cá, mano. Eu queria ficar lá embaixo. Que a gente... Clima distoso, né? Você viu? Você viu? E é o seguinte, ó. O deck tem uma parada... Bareira. O deck tem uma parada muito louca. É bonito aqui. É bonito, bonito. O deck tem uma parada muito louca. Antes a gente foi gravar um DVD. E de lá a gente já foi pra uma casinha do Norte ali tomar um caldinho e tal. Então a gente tá nessa vibe. Onde a gente vai depois tem que ter um lanchinho. Aí pedimos o quê? Pedimos o quê lá? Um cariri com mel? Pedimos uma cariri com mel. Na casa do Norte não tinha o mel, tinha uma cariri. O cara falou, mas aí como é que vai fazer? Dá uma cariri com mel. O cara falou, pô, mas o mel não tem folhetão. Não é cariri com mel, pô. É cariri com mel. É só cariri. Pô, mas o que é cariri, mano? Uma pinginha, né? É uma pinginha. É esquenta, cara. Esquenta, hein? O Joe também é cultura, viu? Pessoal, desculpa por esse comentário dele aqui. Porque ele é acostumado a tomar caracucu-ovo e não sabe o que é cariri com mel. E biotônico, é biotônico? É biotônico. Tomei bastante isso aí. E acute. E eu já quero o seguinte, eu quero começar porque a galera tá chegando. Lógico. Como que a gente pode dar um cartão de boas-vindas? Porque hoje nós estamos pesados aqui ao cubo, triple OX, pra quem tá aí fã do Vin Diesel. E eu já queria saber se esse violão vai falar, se a gente pode chegar pra dar um cartão de visitas agora pra essa galera que tá dando uma moral pra gente aqui. Vai, vai o senhor. Vai, o senhor. Gravado em 1994 isso aqui, nem faz tanto tempo assim. Na janela do meu quarto Uma imagem, uma dor Sentinela, sentimento Arco-íris, incolor Nossa cama Entredou Minha boca Teu sabor Na varanda Cor do céu Faz meu corpo Sentir Você chegar Sorrindo Sorrindo Pra mim Dizendo Sinela Oba Chegou Chegou Aqui ó Apesar de você ter faltado Eu já pedi pro RH atirar lá esse dia de você Não sei que você não veio quarta passada aqui Meteu o atestado e tava na Bahia Meteu o atestado e tava doente e tava na Bahia? Mito, puxa aí Quantos drones ficam lá? Esse aqui é um pra cá e um lá Alex Manda Não deixa perto do Sinho, senão ele não vai cantar não É mesmo? Essa batata é boa hein cara Testa aí Puxa aí, põe aí no meio Deixa pra cá Ajeita o Sandrinho lá E é bem na hora que vocês começarem a comer A gente vai pedir aquele partido alto Maravilha Puta merda, que da hora hein meu compadre Aqui é assim Aqui é o vivo desse jeito Valeu, Mito, obrigado Vamos ver como que tá o negócio Obrigado Monopolisou ali Deixa no meio Obrigado Obrigado né Que honra hein mano Ajuda a nós O cara sendo servido pelo compositor Ó papai É complicado aí ó Tá vendo só Não, e não é Não é qualquer compositor né Ó Vem papai, fica à vontade Pode falar Esse aí só fez paulado Vai cantar isso ó Esse aí só fez paulado Vamos comer junto Ó, deixa eu mandar o papo pra vocês aqui Que é o seguinte Olha o chat como É diferente Eu falo isso em todo episódio O nosso é diferenciado Chegou uma galera aqui ó Que é o Rubismar Ô caraca Caiu meu chat aqui ó Agora, aí ó Rubismar que tá na área Tem que pagar a internet viu Eu tô no celular do Rota Vendo ó Ivan Footplay que tá com a gente A Janaína Alves falou Eita, essa é linda Olha só Fabiano Pinheiro meu compadre E consulado Lembra consulado? Que da hora Lembra a segunda do netinho Lembra? Segunda absoluta Caraca hein Então ó Maria Cleonice Cabral boa noite Emerson Feitosa Janaína Alves Tem uma galera aqui ó Rômulo que sempre tá com a gente Isa Fachin Gente, eu sou fã número 1 do Wilson Manda beijo Oi Ei 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 Beijo meu amor Te amo viu Tá vendo? Só que da hora vocês que tão chegando agora E o samba é assim ó Ele une e só faz o seguinte pra gente Tem um botão de compartilhar E ele é de graça Compartilha Chama geral Porque hoje tem muita história Muita energia pra gente compartilhar com vocês É o Alex É o seguinte Você falou agora da segunda absoluta do netinho Aí eu vou te falar que o Wilson tem uma história engraçada lá Do segunda absoluta Viu mano? É sério? É Que história que é essa aí? Aquele golzinho que você chegava ali no golzinho Quando você comprou Essa daí é brava Essa daí foi foco Quer que começa agora? Você tá resenhando? Fala aí mano, fala aí Não, foi o seguinte né Comprei um carro zero e tal do ano né É isso aí que você quer saber né Vou comprar um carro zero agora meu Comprei um golzinho e tal né meu Mas que eu tava começando na época né Tava começando a entrar o dinheiro Tava começando a entrar a grana Aí eu falei assim ó Vou pegar um golzinho do ano cara Noventa e tal Falei agora é o seguinte mano Agora eu vou chegar no consulado como hein Golzinho zeradinho Acabou de sair da loja Pelado né Pelado golzinho Aí beleza Tava chegando lá no consulado Falei pô caramba meu Que momento hein Quando eu entrei na esquininha ali Mano os caras do Caxinguilha chegaram véi Cada um com uma Mustang parceiro Uma com uma preta Uma com uma branca Outra com uma vermelha Aí eu já falei Onde que é a ré mesmo Tava começando a dirigir Já meti um a ré Já estacionei Estacionou escondido Meti um escondidinho Mas porra Mas feliz da vida né E era mesmo né Aquela época lá O Caxinguilha chegando Cada um com Eram os Power Rangers Não era Cada um com a nave E cada um com Mustang Era o Mustang Cada um com o seu carro Cada um com a sua cor do seu carro que era Mustang E cada um com o seu óculos né Cada um com o estilo né Ainda tinha o negócio do óculos ainda Cheio de marra Cheio de marra Pagode de extentação né Inclusive quero mandar um abraço aí pra essa galera do Caxinguilha aí Sem dúvida Salgadinho participou do nosso Do nosso Do nosso DVD né Fui gravar dia 25 de janeiro Olha isso Salgado Monstro Salgado cantou uma música maravilhosa Inclusive a música do Mito É No Caxinguilha tem umas duzentas músicas do Mito Qual que é essa música aí Ixi Qual que é Pô o cara enfiou nove em nenhum disco só Eu tô ligado Ah eu vou falar o seguinte hein O DVD do DEC 90 ficou muito bonito hein Coutinho Coutinho Nossa senhora Boninho é o Boninho A voz do Boninho A voz daqui Mas o Mito já vai lançar uma aqui do Caxinguilha Aliás uma dos sucessos né Um dos sucessos aqui Porque o bicho emplacou um monte velho Ah tem barriga Aqui nós tá com o Real Madrid Mito tá com você meu compadre É nóis então E dentro das músicas do Caxinguilha gravou É Nós tivemos a oportunidade de fazer uma nova releitura né Com o DEC 90 Na sequência aí a gente sai cantando Vai mandar qual lá É Aquela sequência lá de Vivendo e Aprendendo Depois vem o que? Que é aquele que gravou com o Salgado Corpo Lúcido Corpo Lúcido Eita Lá menor Você é louco Como é difícil Entender porquê Partiu sem me falar nada Nem bilhetes pra dizer Vou andar de contra o vento Vou lemar contra a maré Pode ter tanto perigo Bonito O que eu quero é tentar de novo Pode até Pode até Vá Me deixar desalentado Mas quero ter Teu corpo lúcido Minha sede sacia mas vem Agora Na sentida é o meu viver Sei que é a rua sem perdoar É Quero de novo Sentir teus lábios é tão ruim Se faz presente a solidão É Quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É Quero de novo Outra vez te amar É Quero de novo Quero de novo É Quero de novo Outra vez te amar É Quero de novo Amor Quando o temporal passar Amor Tudo normalizar Amor Podemos conversar Vamos ter que noventa Ouvi Amor Vai Levar Levar Te mostrar Desejos de verdade Vem 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 Amor 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 Se livrou Se livrou Se livrou Se livrou Se livrou Mas com certeza Ele já estava preparado Ele estava ali Esperando Só esperando Esse jogador Eu aposto Que coisa linda Que coisa linda E tivemos a oportunidade De fazer a releitura Nela No DEC 90 É isso aí Produção Romir Borges Que também fez parte do projeto Exato O Robinho Robinho Todos os músicos Que participaram Foi muito legal Experiência maravilhosa Mano DEC 90 Que ideia maravilhosa Como é que surgiu isso Como é que vocês se encontraram Primeiro Vocês já eram ali Amigos da música Se encontraram por acaso Como é que surgiu Esse projeto Mas eram amigos Já eram amigos O Sandrinho A gente já se conhecia Há muito tempo Né Sandrinho Já já O Sandrinho sempre falava Sim tem uma parada ali Pra você fazer Eu pegava e falava Sandrinho tem uma ali E a gente ia se ajudando ali Mito conhecia Há pouco tempo Mas também já Há muito tempo Na noite Mas assim De ter Pessoalmente Mesmo assim Como agora É Foi assim O Will chamou a gente Pra participar de um projeto Lá Na Casa DEC Bar Projeto de quarta-feira Muito legal E falaram assim Ele me ligou Falou Uissinho Tá afim de fazer um projeto De quarta-feira Um pagodinho Falei Ah de quarta-feira É legal né Vamos fazer Quem que tá Ele é o Sandrinho E o Mito Falei Já tô Agora já tô É meus amigos Vamos que vamos Chegamos lá A vibe foi muito legal Desde o camarim Assim Quando a gente se encontrou Que eu encontrei o Sandrinho Que existe aquela parada De a gente ficar sem se ver Muito tempo E quando se encontra Não é a mesma vibe Saca Existe uma galera assim Que você vai cumprimentar Cumprimenta ali E pô Tá legal pra caramba Demora um tempo sem se ver Quando se encontra Não é a mesma vibe Aí você fala Opa O que aconteceu né Comigo o Sandrinho Foi totalmente diferente Comigo também A gente se encontrou Pô E o Sinho Caraca Saca Amizade verdadeira Tem um papo Que a gente ouviu aqui Numa resenha nossa Que isso a gente tem muito Com nós Eu sacaneio o rótulo do tempo Mas ele é Essa amizade aqui É play e pause Sabe É a que você falou Você fica muito tempo Sem ver Quando você vê Você parece que viu O cara ontem Isso daí é um papo Do Sandrão Teve aqui com a gente Que mandou isso daí Amizade play e pause Quem que leva o pause Quem que leva o play Nessa amizade aí Já tem um respeito Que aqui a gente tem Um respeito entre nós Cada um aqui Um é fã do trabalho Do outro né Então ficou mais fácil Quando a gente acabou Se encontrando Foi Foi muito legal E o lance foi muito mágico Como o Wilson falou Da gente poder estar Participando do pagode Lá no Deck Bar E quando nós subimos No palco Pela primeira vez Os três juntos Rolou muito legal a vibe A energia muito boa E parecia que a gente Já tinha feito isso Há muito, há muito tempos Atrás Você é louco Que Foi uma união perfeita Foi uma união perfeita Foi muito legal Que da hora Sabe por quê? Porque isso Quando a gente vê verdade Numa palavra assim Porra Parece que É igual a roda de amigos Você chega assim No pessoal Pô e aí meu compadre Como que é? Lembra daquela? Tem essa conexão Não tem? É isso E antes do jogo combinado Antes de formar o Deck Porque ali vocês se viram E pá Quando você viu o Sandrinho Depois conhecendo o mito Você falou assim ó Essa aqui não pode faltar É nossa Essa é nossa Lembra da gente? Várias, várias Várias Porque assim Primeiro que eu sou fã Dos caras É o mito Cara de milianos Desde o toque de Vinal Já chegou antes né mito? É O mito é número baixo O Sandrinho chegou depois Assim do mito Mas meu Chegou como né? Com a voz maravilhosa Com vários hits Então eu sempre fui muito fã Dos caras Vários hits né? Cantou pra Xuxa Abraçou ela E aí é outro Com isso também Você não sabe Minha história da Xuxa É muito engraçada Teve banheira do Gugu também Minha experiência da Xuxa Foi muito louco Mas vamos falar da Minha experiência da Xuxa Eu quero falar o seguinte Pra vocês Rendeu isso daí pra mim Até no escritório Que é o seguinte Sério? O Sandrinho usou um termo Que era assim Não podia ligar o Wi-Fi E aí tava Pô eu fui na banheira Mas não Eu fui na frente Porque senão Eu tinha que estar online Foi da hora Foi da hora Isso aí Tinha Ô Jusílio Você também foi? Não eu não fui Graças a Deus Você me falou dessa aí Você me falou dessa aí E aí ele mandou o papo lá Do filme dele lá Do Premonição Pô Foi da hora essa parada E aí ele falou da Xuxa Mas eu quero ouvir um pouquinho De você Você viu a Xuxa Não A Xuxa foi uma experiência Muito louca Porque assim Malícia Era de uma gravadora regional Na época Na década de 90 Ali 94 95 E era da gravadora Cascatas Carinhos Vagnão Saudoso Vagnão E beleza Fizemos sucesso Com o primeiro disco Sentinela Eterno Lá de Mel Bonança Vários pagodinhos E gravamos o próximo Que foi o sétimo céu Ainda na gravadora Cascatas e tal Beleza Tocou Nada Vai Nos Separar Eterna Procura E vem o primeiro beijo Isso na gravadora regional ainda Meu Quando começou a tocar essa Foi muito Foi um estouro muito grande Regional E na época Algumas rádios Já conhecia o trabalho do grupo E começou a tocar Em outros lugares Mas ainda não estava Estourada nacionalmente Pra caramba Como no Rio de Janeiro E tudo mais Tocava em algumas rádios Da comunidade Que a galera ia atrás E tocava Beleza Aí assinamos com a gravadora BMG Que foi Graças a essa música E sucesso Não, o cara rapaziada Assinamos com a gravadora E tal E a gravadora Se empolgou Falei assim Não, vamos colocar os caras Em tudo quanto é lugar Parceiro Pô, eu lembro Independente se tiver Eu lembro Você lembra disso? Uma lista no som Brasil Cara Eu sempre quis falar isso Mas mano A sua presença Era muito marcante Você tinha aquelas trancinhas Era reconhecível Cadê que eu vi de boné? Quem não tá reconhecendo aí Você tá louco Aquela trancinha A boina também Esse rostinho Que essa trança Virou meme Virou meme Virou meme Mas sabe o que é bom? Tem história pra contar É lógico E aqui na nossa frente Tem muito Junto o figurino ainda Se vocês prepararem Pra ver Tem muita Muita gente Que fica publicando Essas paradas aí Do Malícia Nas antigas Ô mano Eu não vou nem Nos comentários Porque é muito Nego dando risada Nego aloprando Tá ligado? E porra mano Como que ele tá agora Ele tá uma carequinha E tal Não sei o que Mas voltando Na história da Xuxa Aí é o seguinte Os caras marcaram a Xuxa Pra gente Pra Malícia Beleza Chegamos lá cara Sandrinho Mito Chegamos lá No programa A introdução Que o Leandro Lartes fez Tá super marcante Também Não lembra? Foda Essa primeira parte Já é grande Repetia Mais uma vez E a gente Tinha uma coreografia E a gente Tinha uma coreografia E tal Que a gente Contratava os coreógrafos E tal Pra fazer Todo aquele cenário Pra gente Toda aquela estrutura E nessa introdução A gente ficava de cabeça baixa Cara Eu lembro Você lembra? A gente ficava Mocota Coisa de 90 Coisa de 90 Eu lembro Aí vai vendo Aí vai vendo Beleza né mano Quando ela falou Com vocês Grupo Malícia E a gente sempre esperava Aquela galera Gritaria Meu Não aconteceu nada Como assim mano Será que o pessoal Não conhece a gente aqui E tal Falei Aí entramos E todo mundo olhando pra gente E eu com aquela cara De gol contra E começou essa introdução E eu bastei a cabeça Todo mundo Aí de repente Eu começo a ouvir uma voz Levanta a cabeça Levanta a cabeça E tal Falei Como assim levanta a cabeça gente Será que eu obedeço A mulher do programa Ou eu continuo Nossa coreografia Falei Ah mano Vou continuar Na nossa vibe Não vou abandonar Meus garotos Marlene Matos Filha da puta Foi tipo isso Vai vendo Mano foi o maior terror Aí beleza mano A menina falou umas três vezes Eu não vou levantar não Fui Eu vou ficar aqui E beleza Começou a música Eu comecei a cantar Ninguém conhecia a música Primeiro Beijo Então assim pra gente Tava vendidaço Assim no programa e tal E quando chegou na metade Da música assim meu Parou o programa Parou a música Eu falei Meu Deus do céu E agora velho Sorte que era gravada né E rolou uma treta Da Xuxa Com a Marlene Nesse dia Eita mano Isso era normal Uma resenha entre as duas E tal Eu falei Caramba que situação cara Aí ela Tem que respeitar meus artistas A Xuxa falando e tal Porque tinha uma Acho que não sei se era ela Que tava falando Pra levantar a cabeça Era outra pessoa Não sei Beleza Só sei que assim meu Ela falou Dá pra gente fazer de novo Eu falei Tudo bem dá Aí beleza Tava tudo já Lascado Tá ligado parceiro Aí quando a gente tava Quase saindo assim Do programa Eu escutei uma voz do público Assim Tadinhos né mano Nossa Que pariu Aí eu falei assim Aí eu falei Aí fudeu Desculpa Aí eu falei Aí puta que pariu Aí eu peguei e falei Já era parceiro E agora Como que vai fazer isso aí Esse programa Não sei nem se vai pro ar Eu lembro até hoje Que nesse dia Eu conheci o Claudinho Bochecha E tal Mano Os caras eram super fãs Não acreditavam Se os caras estourados Cantando Bonança No camarim Claudinho cantando Aí cara Voltamos pro programa Cantamos a música Continuando acontecendo nada Só que a gente falava Meu e agora A gente fica com a cabeça Levantada Ou pra baixo Que a gente não tem instrumento Não tem nada Não amor Vamos fazer o que tem que ser feito Aí a gente foi de novo Meu Com a cabeça baixa mesmo Fizemos uma coreografia e tal Mas enfim Não por conta do Malícia Por conta desse episódio Mas o programa não foi pro ar Caramba Tava um clima muito tenso Caramba O programa acabou não indo pro ar E tal Que eu achei que foi até legal Mas depois vocês voltaram Não Aí depois de um mês A gente voltou como Primeiro beijo Estourado Estourado Foi um mês Vamos nela Vamos nela Bora Essa foi Enquanto esse violão Tá falando aí de fundo Vamos chegar Aqui ó Aí o Elton falou o seguinte Sou de São Paulo Zona Leste Aqui a gente conecta vocês Com o artista E o Sinho Ele mandou o seguinte Acompanhe o Sinho Desde o início Deus abençoe a todos Meu compadre Obrigado meu mano Tamo junto Tamo junto Que Deus abençoe você E toda a sua família também Vamos relembrar o sucesso aqui ó Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas Que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Vem cantor Hoje eu acordei tão cedo Pensando em você E saí aquelas velhas frases Pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em tuas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar Do abraço E do primeiro beijo Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desanimar Não vou desanimar Não vou desanimar Não vou desanimar Tamanha desilusão Eu pensar que seria feliz E que um dia iria cortar O mal pela raiz Vai poeta! Mágoas curtidas sempre traz A dor fazendo sentir O gosto amargo do fel Tamanha desilusão Eu pensar que seria feliz Que um dia iria cortar O mal pela raiz Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz De que vai! Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Vamos, Jô Podcast! É isso aí! Caramba, que legal! Que coisa linda, mano! Que coisa linda! O André Benedito mandou assim, ó Mano, só sucesso que esses caras têm! É, tem algum sucesso! Aliás, essa paulada é Pezinho e Ademir Fogaça, certo? É isso? O cara me pega bem na hora que eu tô comendo a batata! Oh, não, mas é... É isso, é isso! Ele falou que ia fazer isso! Não, é sério, ó! Essa música é do... Foi a primeira música a ser gravada do Pezinho Que ele fez com Ademir Fogaça! O Ademir esteve aqui e contou a história dessa música É, Fogaça, né? Ele mandou um lenitivo e tudo mais Eu falei, pô, lenitivo! Pegou a gente nesse lenitivo! Foi, na gravação Fogaça derrubou as lágrimas lá, cara! Nossa! Quando eu coloquei a voz lá Porque eu era super tímido no primeiro disco Essa música é linda! Tiveram que apagar as luzes e tal Até pra eu cantar Foi verdade! Eu era muito... Porque eu não era cantor Eu era violonista e cavacinista e tal Eu era instrumentista, né? E de repente os caras me colocaram pra cantar lá O Leandro Que produziu o CD E quando eu me mandou essa música Eu falei, pô, estourei no Norte com essa aqui, hein? Quando eu fui cantar no estúdio Todo mundo olhando, aquela vergonha Essa foi a primeira sua também? O primeiro estouro? Não, o primeiro estouro foi Sentinela Sentinela, o Leandro Foi até assim Eu gravei essa Aí o Fogaça falou pro Leandro Mano, Leandro, estourei, mano Estourei Aí o Leandro, calma Aí quando eu cantei Sentinela Porque foi a maior treta Porque eu tinha acabado de entrar no grupo Né? Pra tocar violão E em um mês a gente gravou Em um mês a gente gravou e tal E já começou aquela resenha dos cantores Né? Dos caras Pô, os caras chegaram hoje O cara chegou hoje Já tá cantando duas Daqui a pouco o Demian, né? Que é um compositor do Malícia lá Foi cantar a trena de mel Ah, não dá pra mim não Veio sim Já jogou mais uma no meu peito Aí ficou Só música ruim Só música ruim Só música ruim Caindo no colo do pai Aí Aí é o que aconteceu Quando chegou na Sentinela Eu falo isso aí Os caras racham o bico, velho Quando chegou na Sentinela Os caras do Malícia Só não falaram, né? Pô, mais uma não, né? Mas Não, deixa que eu canto essa Aí cada um vinha e cantava de um jeito assim Tá ligado? Aí o Leandro Mano, deixa o moleque cantar logo e tal Aí quando eu cantei Sentinela O Leandro falou Fogaça A sua vai ser depois dessa Foi Cheio de marra, meu compadinho Eu lembro até hoje essa resenha E eu descobri agora Que ninguém falou isso pra ninguém Mostra o Fogaça Quem brifou os caras pra fazer lá A coreografia da Xuxa de cabeça baixa Foi o Wilson Claro que foi Porque assim, ó Meteu a cabeça baixa Meteu a luz apagada pra cantar Cheio de... Cheio de... Cheio de... Não, e outra coisa Ele falou que era aquela pessoa tímida E hoje... Ai, sim Ai, meu Deus Essa timidez ficou em 1999 Essa timidez aí Agora O Mito quer falar alguma coisa Fala, Mito Não, eu quero Porque é o seguinte Não começa Ninguém é baú pra guardar segredo Agora é sério Eu vou falar Né, eu vou falar de verdade Mano O Mito, pelo amor de Deus Posso falar? Posso falar? Pode falar Vou comer uma batata Parabéns, Animo Fogaça É um grande compositor Que eu respeito muito E quando eu fiquei sabendo Que ele tinha feito Essa canção do Juntamento Com o Pezinho Eu sabia que era o... O meu pequeno aqui O Sinho Que tava interpretando Parabéns, mano Deus te abençoa É isso aí Tamo junto Não, voz maravilhosa Joga, hein Joga, hein Tipo que você escuta E você fala Pô Hoje tá... O negócio tá emocionante A gente até Fazia uma história aqui chorando Já Porque a gente tava chorando Antes de vocês entrarem aqui Já Depois vocês vão ver lá A gente foi no primeiro show E minha mãe foi Minha mãe costuma ir de vez em quando Nos shows da gente E aí ela é apaixonada Pelo CD Sétimo Céu Do Marlice E eu tava no meu carro Roubaram o CD do meu carro E aí? Pra eu contar pra ela Meu Não, rapaz Um abração pra ela Minha mãe falou Minha mãe falou Moleque Cadê meu CD do Sétimo Céu? Eu falei Mãe, não sei Alguém pegou Ficou uma semana sem falar comigo Agora dá pra levar o cara ao vivo E pra achar Não, eu falei pra ela aqui Olha o senhor Não precisa Dona Rosângela Uma pessoa maravilhosa Dona Rosângela Um beijo no seu coração Sempre Adoro Todas mamães aqui Todas Falando em Sétimo Céu Sai essa? Vamos chegar Inclusive em homenagem É lá do B dos B's Tem uma que a gente gravou Tem duas particularmente Que eu gosto muito De uma lista Que é a Te amo Essa eu amo E a Será que viver é... Isso também eu adoro Páginas da vida Está lá também no DVD E eu fico muito feliz Porque viver isso Que eu tô vivendo hoje Com essa rapaziada E saber o carinho Porque a gente conhece Todo mundo Mas ao mesmo tempo Não conhece ninguém Porque cada um Tá na sua correria A gente se cumprimenta Esse respeito e tudo mais Só que a gente não Acaba não sabendo Muitas coisas E assim O mito eu acho que Mais do que qualquer um De nós aqui Sabe Tem essa sensação Que eu tenho Quando o Sandrinho fala isso Porque eu sou super fã Da voz desse menino E quando ele falou Canto Páginas da vida E cantou inteiro Meu, eu fico Canto, canto Sou fã Sou fãzassa dos caras De verdade E a gente é muito fã De vocês três aqui Eu vou falar uma coisa aqui Como o negócio aqui é Estou falando aqui de Quintal de casa E pô Anos 90 E tem muita gente Que agora Que de repente A galera que nasceu Depois dos anos 2000 Tinha uma filha De 22 anos já Ela curte muito Mas assim Não viu o estouro Que teve lá Naquela época Não viveu aquela época Mano, a gente está aqui Com três monstros Cara, eu vou dizer mais É uma coisa Fala Boninho A gente cresceu Ouvindo esses caras Vocês foram os nossos Educadores musicais Obrigado A gente está no episódio 170 Primeira vez que eu vejo você Falando uma coisa assim Boninho fala pouco Mas fala bonito Fala bonito Fala bonito Ó, só pra falar um negócio Rapidinho antes do mito Só pra não perder O que você falou Porque você tem uma filha De 22 Ela conhece as músicas Mas não viveu, né O meu filho tem 21 É a mesma coisa, cara Ele fala assim O pai, você fez sucesso Eu falei O papai era pesado, hein filho Aí ele falava Como que é o nome dele? Victor Victor Você não tem ideia O que seu pai fez na música De verdade, de verdade Fez e faz, né 21, 21 Até 21 já Os meus sabem Porque eu obrigava eles A escutar Nossa, mano No meu carro Eu só rolai Uma pagode 90 O meu chegou bem depois O meu chegou Os sucessos pra caramba Que eu tinha eram nos 90 O meu chegou em 2001 Ah, é verdade Então ele não sabe Mas agora ele já conhece Porque uma vez A gente estava no vídeo Eu falei Mas esse aqui Eu vou ter que mostrar pra ele Que é um vídeo Que a gente fez numa rádio Junto com uma televisão Juntas E, meu Tinha muita gente Não sei se vocês lembram Daquelas festas do Serete Era muita gente Aí eu peguei Tô com oclinhos e tal Pique Michael Tá ligado Me sentindo o próprio Michael Com aquele cabelinho e tal Aí Cara, quando começou O primeiro beijo lá Na introdução Todo mundo gritando E eu entrando daquele jeito Falei Caraca, mano Agora realmente Abri os braços assim Fiquei tipo Eu sou o Michael Eu sou ele Eu sou ele, cara Eu não sou eu Eu sou o Michael Eu sou o Michael Eu só não fiz o passe Eu só não fiz o passe Parceiro Mas eu me senti o cara Aí, meu Eu peguei e mostrei isso pra ele Eu falei Mano, isso aqui ele vai Aí eu peguei e mostrei pra ele A primeira vez Ele olhou assim Ele falou Aí depois a gente jantando Ele ficava me olhando assim Caraca, meu pai Acho que era Eu sim Eu vou falar uma coisa, mano A gente também que tocou De forma amadora Aqui na música Durante os anos 90 ali Tocava ali Pra 100, 200 pessoas Você falava Caraca, mano Já é Que legal Subir no palco Imagina tocar no Serete, mano Aquela multidão de gente, né A gente pegou um show lá Pra Padre Marcelo Ross Tava Daniel Acho que tinha um milhão de pessoas Lá no Padre do Serete Televisão em rádio Televisão em rádio A galera não tinha tanto acesso Assim aos artistas Então a única oportunidade Que elas tinham de ver Os artistas Era na televisão mesmo E era só naqueles determinados horários Naqueles determinados programas E tal Não é igual hoje Que Ah, eu quero ver o Sandrinho O Mito Vou clicar lá Eu achava mais legal Eu achava mais legal Aquela época Por esse fato E cara, quando a gente aparecia De ter essa distância mesmo Dos artistas Com a magia E quando a gente aparecia Por conta disso Meu, era uma coisa muito louca E também tem uma medida Do sucesso Que assim, cara Tipo assim Foi na Xuxa Tipo assim Não tem essa Foi na Xuxa Tá estourado Não importa Foi no Faustão Foi no Salvador No Sertanejo No Raul Gil Cara, tá estourado Não tinha muito essa Eu acho que a galera De hoje não tem muito essa noção Porque o negócio pulverizou Mas naquela época Qualquer um desses programas aqui Tava estourado já E essas ferramentas ainda existem Os programas existem Mas a gente sabe que o canhão é outro Só ia se estivesse tocando de verdade Se não Inclusive a Fernanda aqui Conectando com a gente Falou assim 1996 Uma melhor que a outra Fez parte da adolescência dela E ela fala assim Eterna procura Olha como ela tá acompanhando E gera empatia com os artistas O que a gente tá fazendo aqui Ela falou assim Lá no Serete O Samba cura Em 97 Foi mesmo Essa festa aí Foi essa festa aí E foi muito marcante Porque foi um projeto Muito maravilhoso Que eu tive o prazer de participar Que o Leandro fez Uma música Com um projeto de O Samba cura o câncer O Samba cura o câncer E ele fez essa música E falou Poxa, eu queria aqui convidar vocês Foi um marco muito legal Um marco marcante na minha vida também Porque quando a gente foi pro estúdio gravar Eu conheci Eu vi de perto Todos os caras, velho Que eu não tive oportunidade de ver Meu, quando o Delcio chegou Com aquele sobretudo preto Eu lembro até hoje Com o cabelo pingando gel Assim, ó O cabelo tava cheio de gel Porque todo mundo andava assim na época E quando eu vi o Delcio Eu falei Mano, o Delcio, cara Eu não acredito Eu sou fanzassa desse cara Monstro Compositor Cantor Interprete Monstro E eu vendo aquela galera E aí Já tomando assim Já salto as ideias Tinha vários grupos gravando E tava chegando no final da música E eu falava Putz, mano Vou participar da parada, velho Não vou participar, cara Falta só duas estrofes aí Pensando positivo, né Pensando positivo Não, eu já tava Falei Pô, meu Quem sou eu aqui? Cheguei ontem, mano Era a Sentinela que tava estourada o Sandrinho Era só um sucesso, cara Tá ligado? E o Rodriguinho também Começando Começando, né Começando E quando chegou Dois artistas lá Colocaram Falaram Vai você e você Falei Pô, cara Nessa aí não rolou Mas vai numa próxima Próxima rola Agora eu sei Porque você tava se sentindo o Michael, cara Porque o Foi que O Sambacora foi meio que uma cópia do We Are The World Foi, foi Foi, foi Então, aí eu falei Pô, mano Podia ficar fora Mas e agora Podia ficar de fora dessa Mas e agora Aí, cara Por ironia do destino O cara chegou E eu falei Acho que foi o Márcio Duarte Falei assim Meu, cadê o Sim Você vai colocar os moleques pra cantar? Não, cadê o Sim Cadê o Michael, né Não, não Cadê o Sim Falei, cadê o Sim Aí o Bira Aí tava também O Anderson Todo mundo Aí o Bira pegou e falou assim Cara Cadê os moleques novinhos, mano Só que os caras Já estavam lá Já maquiados Prontos pra gravar, bicho Aí os caras falaram Não, meu Vai ter que dar um papo nos caras Que vai ter que entrar os moleques, mano E tal Eu falei, opa Aí eu tava com as meninas do Fast Famine E elas começaram a me dar as cutucadas Assim, ó Vai lá, Sim Vai lá, Sim E eu super tímido Vai lá, vai lá, sei o que A saudosa Daisy, né E tal Meu, e pros caras saí O Anderson chegou Porque o cara já não gostava nada De levar uma, né Das brincadeiras dele Aí ele chegou Falou assim Não, deixa que eu dou a notícia Pros caras Que os caras não vão mais participar Aí eu falei Olha o Anderson, velho Aí vai vendo o que aconteceu Ele pegou Tinha o microfone do Interfone Só que aí tinha o botão de apertar Pros caras Aperta o botão É que eu vou falar com os caras Aí os caras apertou o botão Aí o Anderson Ó, meu Telefone pra vocês dois Aí os caras Quem é ele? O Lima O cara foi o Limar Da parada Aí a gente acabou entrando lá Cantando Pô, foi do caramba, mano Depois de participar Dessa festa maravilhosa Que projeto maravilhoso Do Leandro Learte Que aliás, outro gênio Também tá super convidado A gente sabe que o Leandro Learte Não curte muito vir em podcast Mas ó Um dia a gente pega ele na curva ainda O Leandro é gênio O Leandro é gênio O Leandro é monstro Vou mandar o papo pra você Aqui é diferente, meu compadre Só que o que a gente tá fazendo aqui É só desligar a câmera Que tá igual o dia a dia É resenha Ele vem, ele vem Dida Assis, compositor Mandou o seguinte Tivemos a sorte Eu, Valmir Borges Na época Em ter duas músicas Na voz do Wilson Malícia Meu compadre Tá com nós aqui Ô Dida, meu parceiro Meu poeta é maior Nossa E a Fernanda falou assim Manda um beijo pra mim Sou a Ananda Ela é a Ananda É fã clube Essa menina aí Ela cortava o cabelo igual o Michael Olha aí É Só pra falar Falando em poeta Eu queria mandar aqui O papo um mito Que é o seguinte Eu mito Eu lembro na época Do Catinguelê Eu abri ali Vou te falar Que não tinha internet Não tinha nada A gente olhava aqui no encarte E eu olhava lá Mito, mito, mito Mito, papacaça Mito Falei, caraca, mano O que é esse cara, mano? Tá aqui na minha frente Graças a Deus Maravilha Em 4K, né? Esse tá em 8K É muito sucesso É, graças a Deus A primeira música Que eu consegui gravar Com o Catinguelê Foi a música Primavera e nós dois Aí depois foi O Corpo Lúcido Só Aí foi quando O meu parceiro Eu gosto da naturalidade Eu ia falar Eu gosto dessa simplicidade Não Foi essa daqui Forgano É quase comparando Com assim, ó Cristiano Ronaldo Neymar Aqui o Messi Tá nessa briga aí Como a gente Na época a gente tava focado Realmente pra compor música Pro Catinguelê Eu e o Papa Caça Tipo assim Ficamos no nosso tempo lá Melodia Letra e tal Salgadinho também E pediram pra gente gravar Na época era fita, né? Aí gravamos uma fita Com 15 músicas Aí o Salgadinho Foi pro Rio de Janeiro Me ligou E falou Pô, Mito Você tá longe Você tá fazendo o quê? Eu falei Mano, tô aqui no sofá Aqui, né? Sentado e tal Falou Mano, você mandou 15 músicas Entrou nove Eu falei Não, mentira E graças a Deus As nove Que entrou no CD As músicas foram todas conhecidas E até hoje Estão sendo regravadas Por vários artistas aí Tinha na época Artista de hoje Que tinha seus Sete, oito, nove, dez anos Que eu via as canções Que eu tive a oportunidade De compor Eu digo, né? Não são minhas Deus que concedeu Trazer a mensagem No momento certo E elas estão aí até hoje Você é louco Você é porra Ô, Mito Eu quero te mandar o papo Transcede o tempo, né? Antes de mandar o papo Coisa boa é pra sempre Transcede o tempo Me arruma só um papel Uma caneta Porque se ele mandou 15 E marcou nove Consegue marcar seis números Aqui pra mim? Só de leve Só de leve Só de leve Mas eu quero saber o seguinte De você, Mito Nove pancada de 15 Porra É fenomenal Existe algum processo Pra você criar Pra ter essas Composições aí Porque assim, ó A live tá ficando caro Tem a galera com a gente aqui Como que funcionava? Então, Alex Na verdade Na forma de eu compor Eu sempre focava no artista Entendeu? Então Falei Eu vou ficar no catinguelê Era direcionado, né? Eu fui direcionado Na vibe Que eles iam gravar E que eles sempre fizeram sucesso, né? Mandei Entrou nove Aí depois Num tempo Eu tive a oportunidade De gravar Com Sem compromisso Ah, dos nossos Aí depois Grupo Shot Belo Partindo da Vila Aí o nosso saudoso Emílio Santiago Regravou a música Que até hoje Inclusive É a que eu mais gosto Dentre as minhas composições É a música que é mais regravada Que o Katia Guilherme gravou primeiro Então a forma é aquilo Tudo o que você vai fazer na sua vida Faça com amor Ah, canta essa aí Que as pessoas com certeza Irão sentir no coração e sentir na alma Ô, Mito Eu vou te falar aqui Vamos nela Vamos pôr música nessa conversa Porque eu já gostei Que o Emílio regravou Sério? Bonito, hein, papai Hã? Bonito, hein? Quem vê cara não vê violão, hein? É, esse violão é bravo, meu cumpade Pode estar de cabeça baixa De luz a pacar Vamos fazer igual deck? Você quer começar? Ah, eu quero Eu quero Sério? Então vai Ao teu lado sou criança Essa aí Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um rio Bonito, hein? Destilando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Vai, poeta Vai, poeta Todo mundo em casa Vai lá Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva, cai E abençoa Essa nossa união Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva, cai Chuva, cai E abençoa E abençoa essa nossa união Devagar a gente chega No compasso do Criador A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva, cai E abençoa essa nossa união Oh, oh, oh Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva, cai Chuva, cai Chuva, cai E abençoa essa nossa união Devagar a gente chega Obrigado. Claro que o cantor ali, quem bota a voz na música ali, geralmente é o que tá na mídia, tá aparecendo lá. Mas o compositor, mano, ele é muito, muito importante. Não tem cantor se não tiver compositor, mano. Então, cara, parabéns, Mito. É, na verdade, não tem a canção se não existir o criador, né? É lógico, é isso. Aí, ó, já vem, já vem querendo compor. Mas eu queria... Já deu música, já. Ele fala compor. Mas eu queria... Até já pedi, você mandou duas aqui, né? Primavera e Nós Dois. É. E a outra que você falou, que foi a segunda? Não, a gente... Do Katsukashigelê. A Primavera e Nós Dois, podia mandar essa aí, hein, também. A Primavera Chegou, essa música é linda demais. Vamos mandar ela, vamos mandar ela. Vamos cantar Nós Três Juntos. É cor, é seguro. Todo mundo, todo mundo junto, bora. Vamos, 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 vamos. Ó, você que tá em casa agora, afasta o sofá. Que vai, que vai, meu. Porque nós voltamos agora no tempo. Na verdade, quem chegou foi o frio. A Primavera não chegou ainda. Tá com frio, né? Já passou, né? Já passou, já passou. A Primavera Chegou. E entre as flores está você, seu beija-flor. Eu quero ser a sua essência, me embriagar. Enquanto a brisa, enquanto a brisa soprar, seu conto mudo vai escutar e vai entender. Ah, meu amor, meu amor, que a tua ausência me fez sofrer. Valeu a pena esperar. A estação já mudou, encontrei a miss. És uma flor que me faz feliz. És a razão do meu bem-estar. Tive que me entregar. És a tentação para um prazer te amar. A estação, a estação já mudou, encontrei a miss. És uma flor que me faz feliz. És a razão do meu bem-estar. Tive que me entregar. És a tentação para um prazer te amar. Lá, 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 lá. És a razão do meu bem-estar. Tive que me entregar Essa tentação para Um prazer te amar Chegou! Manda um abraço pros compositores, né? Abraço pro Mito, abraço pro Fernando Nunes E abraço pro meu irmão Barriga E mandar um abraço Pra rapaziada do Catinguelê também, né? Catinguelê, exatamente Alô, Catinguelê! Tem que abusar aqui, desculpa, mano Tem que abusar, porque tem a outra Tem a outra que é corpo lúcido, mano, isso é louco Essa é cantamos, cantamos Corpo Lúcido cantou no começo? Sabe o que acontece? Essas duas músicas Elas tem uma mera semelhança Com o tom, o teor, assim Então, às vezes confunde a mesma música Com o nome e com a música Então eu tava emocionado Não, qual a outra? A Corpo Lúcido do Ia... Isso, isso, isso Já sentiu isso já, também, né? Tem isso porque o criador sou eu, né, pai? Não, tá aí deu raio A gente tá segura, né? Agora não Não, não é verdade É tipo assim, se você tem um estilo de compor Você já tem uma caixa Se for na vibe da próxima Não, eu tô fazendo trabalho Mas a questão aqui não é nem essa A questão é mais o... Como a música é em lá menor ali A gente confunde os nomes das músicas Eu confundo também Eu também confundo Eu confundo Agora, admirando o trabalho do DEC 90 Que tudo isso que nós estamos cantando Só a Primavera e nós dois que não, né? É Está dentro do nosso DVD Que logo mais será lançado o terceiro EP, né? Inclusive a galera pode acessar lá, tá? No YouTube É DEC 90 Oficial No YouTube E no Instagram também É arroba DEC 90 É Arroba DEC 90 OFC De oficial, tá, gente? É isso mesmo Entrem lá E olha que maravilha A primeira música que nós lançamos Que é a música de Inédita Já deu 800 mil Quase um milhão de acessos já Tô valendo Que a gente vai mostrar pra vocês aqui Mais do que merecido E a segunda já está 200 mil 200 mil É, bateu ontem a participação do Dope Shot Inclusive a música é do mito A Inédita do mito Obrigado Eu acho que a gente já tem que chegar nessa Vambora? Eu não tô valendo nada? Vocês que vão mandar Vocês que mandam aqui nessa bagaça A gente podia levar Mandar demais, hein? Não Vamos cantar Vamos cantar Vamos fazer uma suspensa Com a Tô Valendo Nada? Vamos deixar pro final, né? Depois nós vamos Não, não, não Vamos deixar pro final a Tô Valendo Nada É, vamos deixar pro final É, porque eu fico pensando nas harmonias Inclusive é o seguinte Não, porque é o seguinte Agora eu não tô tocando mais, né? Os caras não deixam mais eu colocar a mão no instrumento É só cantar Que crime Ninguém deixa eu tocar mais Só que é nessas horas do desespero Aí o papai pega É Sabe que a gente fala Inclusive já teve duas reuniões já Que ele falou Pô, rapaz, eu tô pensando em criar uma parada É, tipo assim, meu Luz baixinha Eu com violão Viola e voz Cabeça baixa Cabeça baixa Cabeça baixa Cabeça baixa Boininha Só não tem cabelo Viola e voz Aí o Sandrinho falamos assim Quer fazer parte da banda? Fica lá atrás Os caras pegam pesado Os caras tem que cantar Da cintura pra cima é canela Não, ele é o dançarino do grupo Do grupo é o dançarino É o Michael É o Michael É o Michael O Wilson Michael Não, mas foi mó barato Porque quando a gente se uniu naquele Lá atrás, lá no pagodinho No pagodinho No pagodinho Meu, eu filmava as dancinhas Os moleque vinha junto Os velhinhos vinha Não vamos dar bobeira, né? Ô Sandrinho Filma essa bagaça aí Põe tiktok e marca nóis Vou, vou Vamos fazer Vamos fazer com o ar E ó, André Benedito Obrigado pela moral Tá com a esposa Com os filhos lá Voltando na época E se sentindo como se estivesse aqui com a gente Meu compadre Ó que da hora Ó que da hora Tá vendo só? É, desse jeito Dá um lá maior aí Deixa eu cantar uma Eita Agora é aquela hora de chorar, hein, mano Aguenta o coração, hein Bora Da primeira vez que eu vi você Não sabia que pra nós O amor iria acontecer Só senti o calor da tua voz Teu sorriso veio me dizer Coisas que eu nem percebi Mas sozinho no meu quarto A tua imagem na parede Sujo como um videoclipe ou não Posso conter Meu coração Senti uma vontade de te amar De te ver mais uma vez Nem sei porquê Nem sei porquê Talvez seja essa eterna solidão Que me faz eu te querer Só consigo entender Que você iluminou meu coração Que você iluminou meu coração Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim Vou te mostrar Só quero ter você pra mim Só quero ter você pra mim Só quero ter você pra mim Que você iluminou meu coração Que você iluminou meu coração Que você iluminou meu coração Eu já contei Eu já contei Sofri também Se ter você não posso mais O amor não é forte assim Não pode ser Goodbye Meu bem Meu bem não sei porquê Meu bem não sei porquê Vivemos desse jeito Se o amor entre nós é um grito Dentro do meu peito Dentro do meu peito Não dá pra esconder Não dá pra esconder Por que tanto engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Que eu te amo Meu bem não tem porquê Meu bem não tem porquê Vivemos desse jeito Se o amor entre nós é um grito Dentro do meu peito Dentro do meu peito Não dá pra entender Porque tento um engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo E aí, Fernanda! Maravilha! Isso é décimo e noventa, hein? Isso é louco, mano. Que coisa maravilhosa. Vou até comer uma batatinha. A nave mãe tá balançando. Aí canta muito, né, esse menino? Olha a crocância. Eu espero que vocês estejam sentindo a energia que tá rolando aqui. Inclusive, a galera falou o seguinte. A galera não. A Fernanda de Lima falou assim, ó. Amo ver a alegria de vocês estampada no rosto. É isso. Basicamente, ela resumiu o que tá rolando agora. Inclusive, o Sandrinho agora tá fazendo um striptease aqui. Na nave mãe do Diogo. O Alex. O Alex, é verdade, viu? Viu, Alex? É verdade. Essa energia entre nós três aqui é uma coisa tão verdadeira, tão pura. Portanto, que o Will, né, da Play, né, teve essa ideia magnífica, né, de unir... As três histórias. As três histórias, né? As três histórias. Tanto compositor, como cantor, músico pra caramba. O nosso loirinho, né? O nosso galego. O projeto podia ter outro nome também, hein? É o famoso Loura Avião, fundo da caixa preta. Nunca tinha ouvido? Nunca tinha ouvido? É o Loura Avião, fundo da caixa preta. Inclusive, esse projeto podia ter outro nome, hein? Os três tenores, porra. Boa, hein? Tipo o Alex. Trio Mocotó. Caralho. Trio Vigolino. Trio Vigolino. Trio Calafrio. A gente, de verdade, já queria agradecer o Will. Eu já agradeci da outra vez que eu estive aqui, mas foi o cara que teve a ideia. E o Will é um amigo comum. A gente é amigo, somos amigos incomuns. É. Somos amigos pessoais, tal. Que já, na época do Edmar, andava com a gente. Depois trabalhou um pouco com o Refla, né? O Will. Ele conheceu um pouco menos o Willcinho. Já era fã do Willcinho. Não, eu conheci o Will no dia que ele me ligou. Caramba. No dia que ele me ligou. Vamos fazer um pagode? Então a gente queria agradecer o Will, mandar um abraço. Agradecer por esse carinho com a gente, né? Com esse trabalho que a gente tá conseguindo colocar na rua aí. A gente tem que agradecer o Will, porque... Alô, Will. Muito obrigado, hein? A música precisa agradecer o Will, né, mano? Se tá fortalecendo e nessa equação tá pra somar, você tem o nosso... O Will e a G8. A G8, rapaziada. O Will e a G8 e a WFA. WFA. E uma coisa muito legal de falar é que o Will acreditou na gente, né, cara? Então é muita gratidão mesmo. Porque assim, mesmo a gente tendo as nossas histórias, acho que sem o Will a gente não estaria aqui juntos contando um pouco mais pra essa galera. Continuando essa história. E também, né, agradecer a nossa equipe, né? Que toma conta lá das redes sociais. Com certeza. A equipe geral. Agradecer o Iago. Um projeto desse tem muita gente. Agradecer o Iago, agradecer o Alex, que é o produtor. Como é o nome dela? A Isa. A Isa. A Isa. A Isa. A Isa. A Isa. A Isabel, o Tiago. Isso, o Tiago. O Mumu. E esse é o rapaz da gente. Mano, eu tenho uma curiosidade aqui. O seguinte, como é que eu fiz pra escolher o repertório? Porque assim, mano, é tanto sucesso. Como é que foi? Foi briga? Foi, não. Não foi muito, não. Não, foi fácil. Não foi muito, não. Não, a briga que eu digo é uma briga boa, né? Uma briga boa. Porque assim, muitas músicas boas, né? Então, realmente, uma... Pô, e essa? Vai ficar de fora? Pra tirar uma era muita treta. Foram 60 músicas, cara. Caramba, mano. Porque, na verdade, esse CD foi assim. Esse DVD. Esse DVD foram madeleines, né? Vários... Tirando as inéditas, foram madeleines de três músicas. Exato. Então, ao total, foram 60 e poucas músicas que a gente teve que estudar, trabalhar. São duas horas de DVD, né? São duas horas de DVD. O Valmir foi um... Acho que um divisor de águas ali, na hora da escolha do repertório. Trouxe a música Tô Valendo Nada pra gente, que é uma música maravilhosa que vocês vão estar ouvindo também. Porque a gente tá já com uma certa idade, mas a gente também tem que tá na... É, na vibe, né? Na vibe que tá rolando agora. Então, a gente, além de trazer as nossas canções, os nossos hits, a gente quis trazer um pouquinho do que tá rolando hoje também. Pra dar uma renovada, né? Renovada. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Tem que conectar com toda essa galera aí. Tempo. E é o seguinte, ó. Esse DVD já... Já saiu, né? O DVD, né? Ou vai sair? Já tá saindo por blocos, né? Tá saindo por blocos. Então, assim, galera, se preparem, porque os caras passaram na frente da construção, eu tô mandando pedrada e eu já quero aqui me convidar, em nome do Joe's, quando vocês forem gravar um outro desses, dessas pancadas, põe a gente no cantinho lá pra gente ver isso aí. Por favor. Porque nós estamos convidados. Será uma honra. Serão vips, né? Ó, a gente... Fala sério, meu compadre, né? Porra. Que isso? Olha isso que nós tá vendo aqui. A gente queria agradecer também. A gente queria agradecer também. A galera que participou, o Salgadinho participou, o Dodô cantou uma, o Vitinho do Rio de Janeiro, que é um grande parceiro nosso. O Grupo do Naura H também cantou uma música lá. Alô, Vitinho do Naura H, tamo junto, moleque. Dá um cuidado desse joelho, hein, moleque. E vocês falaram da Isa, eu vou dar uma moral, porque se ela tá fazendo acontecer com essa galera, ela tá aqui, ó, Isabel Filocri. Ela mesmo, ela mesmo. É uma honra fazer parte desse projeto, Coraçãozinho, os melhores. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho com o trabalho. Tamo junto. E vamos colocar a música nessa conversa? Bora. Vamos. Tá com vocês, tá com vocês. Quer cantar uma lista? Vamos. No décimo 90, aliás, né? Bora décimo 90. Décimo 90, vamos lá. Tomamos de assalto, hein? Pra mim maior. Isso aqui eu lembro do Sandrinho quando eu canto, porque quando eu fiquei sabendo que ele cantava essa música, eu fiquei de bobeira. Adoro essa música aí. Será que viver é poder renegar? Ou talvez um amor que não soube curar? Se viver e conter o calor, o valor de estar com alguém sem poder censurar nesse amor, renascer e reviver. Páginas da vida. Bom mesmo é poder te encontrar pra gente sair e juntos poder conversar e vivendo os momentos que há dois deixados pra trás. Bem dizer foi demais, nosso amor é um imenso prazer. Vem, que eu largo o meu jeito do mal, prometo, levanto o astral quando te ver. É só pra mim eu quero ser assim, seremos muito mais felizes. Vem, que eu largo o meu jeito do mal, prometo, levanto o astral quando te ver. É só pra mim eu quero ser assim, seremos muito mais felizes. Felizes Minha pele sente frio sem você, teu cheiro ainda está em mim, no ar. E o que fazer então, pra suportar essa vontade? Sofre o meu coração, volta pra mim, meu corpo cama por você. Meu amor, não consegui dormir direito. Só pedrado, hein? Por favor, diz que vai voltar, diz que vai voltar pra mim. Telefona, nem que for pra dizer que acabou. Já não posso mais viver. 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 Não aguento mais sofrer de amor. Meu amor, não consegui dormir. Meu amor, não consegui dormir direito. Meu amor, não consegui dormir direito. Por favor, diz que vai voltar pra mim. Diz que vai voltar pra mim. Telefona, nem que for pra dizer que acabou. Já não posso mais viver. Já não posso mais viver. Não aguento mais sofrer. Já não posso mais viver. Não aguento mais sofrer de amor. Uh, 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 uh. Mito é mito. O nome já é o nome certo, mano. Trabalhando de pau, meu cumpadre, jogando o suio, usando todas... Pessoal, deixa eu falar pra vocês, os caras estão usando todas as armas deles aqui. É lógico, mano. O negócio tá complicado. Isso é porque o bicho nem entrou ele nas músicas do Hefla ainda, viu, mano? Ixi, Maria, viu? Eu leio isso aí, é só vazar ali. Você tá doido, cumpadre. Deixa eu mandar um abraço pro meu filho aqui, que tá ouvindo aqui. Meu filho também é cantor, viu? Olha aí. Alô, Ibson Eudes, Ibson Eudes. Vendendo peixe. Tá falando, graças a Deus o Will acreditou, agora o Brasil pode curtir aquele pagode de respeito. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado pela parte que nos toca, né? Tá vendo? Ô Sandrinho, quando é que vai lançar o menino aí, mano? Em breve, já tá gravando algumas coisinhas aí. Já traz um jogo aí, mano. Meu filho já toca violão. Já tá fazendo onda, já? Já nasceu tocando, já. Esse daí não chorou, deve ter nascido cantando. Já nasceu fazendo um, 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 um. O Salgadinho que me deu esse papo. O Salgadinho falou. O Salgadinho falou. Se nascer a criança e fizer um, 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 um. É seu filho, mano. Esse é o DNA. Falo, meu não. Meu não. Mas é uma carretrada, né, o Sandrinho? Ah, é, né? E os carros também. Não, eu tentei, né, velho? Tentei. O original é só o cara, mano. Não, mas é... São tipos diferentes, né? Ele tem a voz também, aquela vozinha de anjo, né? Quando a gente escuta, já sabe que é ele, né? Tem coisas que o cara canta que não tem jeito, né? Obrigado, mano. A gente fica rasgando seda aqui, mas é uma seda verdadeira. A gente é fã do outro aqui pra caramba. Não, mas isso que é da hora. Pra dar certo, acho que tem que começar já desse jeito. É, cara. E o outro, o que você tá falando não é nada diferente do que o nosso chat tá comentando aqui agora. É verdade, é verdade. É só uma pancada. E eu vou falar pra você, hein, Rô. A galera tem que acompanhar mesmo lá, cara. E seguir o DEC 90 aqui. Sigam, 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 por favor. Ó, os caras já mandaram aqui, ó. Na próxima gravação do DVD eu tô, hein? E eu vou te falar. Vê os caras aqui em 8K na nossa frente falando aqui, ó. Mano, vai ter que fechar o estádio, hein? Vai ter que ter bastante gente, né? Vai ter que fechar o estádio aí pra fazer essa paulada aí, mano. Já pediram aqui, Mito, manda aquela catinguelê. Teu abraço. Ó, os caras. Aí, tchau. É, teu abraço. Composição Mito, Fernando Nunes... E Sandrinho é demais. E... E Salgadinho. Salgadinho. Pô, sacando o Salgadinho e colocando o meu nome, hein? Caraca. O último é o Salgadinho. Salgadinho, desculpa, eu não sabia. Aí você sacaneou o Salgadinho. Pô, meu, esse dia eu ter ficado quieto. Pô, e aí, o Salgadinho, mano? Não, o Salgadinho é nosso irmão. Salgadinho é nosso irmão. É, tem que tirar o som, né? Não, eu com internet, eu sou um negócio. Tá rolando o som, hein? Inclusive, Lê Gaviões tá na área. O Lê Gaviões, se eu não me engano, ele deu uma moral pra nós aí. O cara tava ajudando a gente aí, mandou agora aqui, ó. Tô chegando, salve. Olha lá, Lê Gaviões. Convida Lê Gaviões Uber. É você mesmo, meu cumpadinho. Deu uma moral pra gente. Lê, chama Gaviões toda pra cá, meu cumpadinho. Eu vi que você chegou pra somar. Tá no seu rodízio, mas manda aquela galera toda pra cá. Porque hoje, ó, só tem jogador cara aqui na nossa frente. Olha isso aí. E além dos três se gostarem, somos todos corinthianos ainda. Ah, é. Tem isso aí. Vai, Corinthians. Dá licença. Tinha que ter um defeito. Tem isso aí. Não, é só essa qualidade, malandro. Tinha que ter um defeito esse treino aí, vou te contar. Nessa cadeira eu não sei o tominho. Não leva lá não, que nós estamos bravos. É só um corinthiano, mano. Pô, vocês viram que o Ernesto esteve aqui, né? Vocês viram que o Ernesto esteve aqui. O Ernesto e Faete. Eu me senti na afinida. Porque eu vou te falar, hein? O Ernesto aqui, me dê a mão. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Você era golaço. Foi o sonho. Eu sabia. Ninguém é perfeito, cara. Vocês têm um defeito. São corinthianos. Aliás, sabe que o Faete aqui, junto com o Ernesto, contaram uma história, mano? Que eles vão em muito velório cantar uma música que eles compuseram. Que é o... Do corinthiano lá, como é que chama? É. Não lembro. É o negócio da pedra. É sério, eles vão cantar no velório? Não, eles vão cantar no velório, mano. É uma música, inclusive, que os corinthianos pedem. Pra quando a galera vai, desce pra melhor, mano. Caraca, velho. Na lápide lá e o caramba, quase. Falei, cara, que onda, velho. Terminando aqui, vocês vão acessar lá o episódio do Ernesto, vocês vão ver. Nesse Faete, só tem isso aqui. Inclusive, eu não posso... Espero que essa... Epitáfia o corinthiano chama a música. Bom, espero ouvir. Ah, tá. Sei, sei, sei. Espero ouvir essa música daqui a um bom tempo, velho. Daqui uns 50 anos. Sacanou, você não entra, né? Essa friaca não vai entrar, não vai ser. Ó, esse aqui eu não posso deixar, porque os caras vieram aqui e balançaram. Eu tenho que mandar, mandar aqui, ó, Família Meireles, meu povo. Ô, Família Meireles. Aí, Família Meireles é minha família também. Toquei muitos anos com o pé de meia, nosso saudoso pé, que foi nessa aí, mas está aqui nos nossos corações. Bravo. Claudinha. Bravo. Galera toda, Marcelo. Bola. Bola, meu pai. O Bola eu conheci ele em uma criança, de verdade mesmo. Pegou no colo, né? Peguei no colo. Bola eu posso falar que eu peguei no colo, de verdade. O moleque tinha o loirinho, assim, do cabelo bem fininho, assim, o olho verdinho, descalço, saindo lá da casa do pé. Eu ia lá pra ensaiar com eles lá, na época, antes do Malice. Na época era bolinha ainda. Antes de tudo isso. Toquei uma vez também com um fora de série, que o pé me levou pra cantar. E tinha o pagode do Laércio, que era ali na Hermelio Matarazzo, na Zona Leste, e era só Família Meireles. É rejeição. Falando disso, você também era dali? Era da Leste, era da Leste ali. Aqui todo mundo quer COB2, mano. Aqui é COB2, Itaqueras, Tiradentes. São Miguel, Hermelino, Cidade de Carvalho. Tava com essa galera direto. Família Meireles aí. Os Zona Leste somos nós. Sucesso sempre pra vocês, meus amigos. Que dá. Tem como, né? Mas a Zona Leste corintiana é gente boa demais. Não tem como ser diferente. Eu só não entendi uma edição que você colocou aí no contexto da Zona Leste. Mas tá tudo certo. Eu só não entendi. Amite é dos nossos, né? Zona Sul, né? Aê! Pichote, Zona Sul. Mito, Zona Sul. Catigueria, Zona Sul. É verdade. Zona Sul também, Zona Sul também. Aí, ó. Aí, tá vendo? Zona Sul. É assim, o nosso Brasil é demais, não é verdade? Demais. E no samba tem uma parada muito louca. Que assim, cada região... Não sei se hoje ainda tem isso, mas naquela época, cada bairro tinha um estilo de tocar diferente do samba. Eu acho que tem ainda, cara. Será que tem ainda? Devido à escola de samba, né? Cada um tem um sentido de seu estilo. Sim, mas na questão mais dos grupos mesmo, né? A batucada do Relique era diferente da batucada dos grupos da Germelino. Quando você ia tocar na Zona Norte, o rapaziada era outro tipo de batucada. É diferente, é diferente. Então, a gente acaba aprendendo com todo mundo aí, né, cara? É muito legal. Como você falou aí, você falou uma escola complicada, hein, cara? Aí é... É, pai. Aí eu vou te falar que é o Relique. Eu sempre vou falar em todos os episódios. Tem o Fabinho que tá aqui, ó. O Fabinho tá com o nosso, lá do leste, lá. Tocava no Toque de Carinho, brabo demais. E, ó, Relique, a Bigu, o Carlão. Isso é louco. Bigu, meu. Bem que se quis cantando. E o Fabinho, ó, o Fabinho veio sem cavaco hoje, mas a gente arrumou um cavaco bem de tocar. Não escapou, não. Inclusive, a gente tem que mandar... Falar nisso, viu, depois a gente vai conversar com esse cavaco que é meu, viu? E eu tô de olho nenhum que já tá com esse aqui, ó. Desde quando a gente se trombou, ele tá falando, ó, e sim, e aquele cavaco? Não, o senhor falou pra mim assim, eu presta um cavaco pra mim, mano. Tô sem cavaco pra fazer uns negócios. Ele falou, vou te prestar um. Aí me trouxe ontem e falou, meu, pelo amor de Deus. Esse cavaco custa quatro pau. Eu falei, não tenho uma baratinha ou não. Tem uma baratinha, mano? E se eu quebrar o cavaco, mano? Aliás, eu queria mandar um recado aqui pra Rosine. Tá aqui, Rosine, aqui, ó. Vou mandar um recado aqui. É o seguinte, nosso cavaco tá todo autografado. Rosine, tá acabando espaço, hein? É, manda outro, né? Só pra dar o tal de... Manda outro, né, pai? Não, pode assim, manda o violão, que é a maior... É verdade, Rosine, é bom. Cabe mais violoncelo, né, mano? E esse cavaco, ele tem um propósito. O nosso propósito aqui, além de unir o chat, essa galera com o artista, e contar histórias, porque o Samba precisa contar essas histórias. A gente precisa de um espaço como esse, descontraído, e assim, ó, isso aqui vai ser transformado pra ajudar quem precisa. Então, é isso que nós estamos fazendo. Pô, que obra linda, que obra linda. Essa é a pegada. Parabéns, parabéns. A gente tá com fé na frente. Você, ó, já tivemos aí três reuniões com grandes empresas pra vir com a gente. Então, assim, se você tá chegando agora, tá vendo esse episódio, inclusive, produção, corta esse pedaço aí, aqui o espaço é seu. A gente tem isso daqui pra somar. Essa mesa aqui, ó, dentro dessa equação é pra somar. E antes de mais nada, eu não posso deixar de fora o Fabinho que tá aqui, que ele veio aqui hoje pra prestigiar, porque ele é dos nossos, é brabo, e tá tocando esse cavaco que você tá ouvindo aqui, ó. Fabinho, do toque de carinho. Fabinho, tem que avisar a patroa, não? Já tá tudo certo. Ah, então, beleza. Imagina se eu não tivesse avisado, você tava entregando o cara, mano. E muito bem tocado, por sinal. Parabéns, parabéns. E quem respondeu foi um mero professor, né? Na hora que eu vi o Fabinho, eu falei, Fabinho, você me salvou. Vou vender minhas aulas. Vamos divulgar minhas aulas aí, vai, gente. Fabinho, você me salvou. Inclusive, na hora que eu entrei ali, que eu vi o Fabinho, eu falei, Fabinho, você me salvou. Inclusive, ó, professor da melhor qualidade, é o seguinte, já tô fazendo aula com ele. Meu chatinho, porque o professor é chato, né? Ó, faz direito. Não, tá errado. Vai de novo. Puxa a orelha, mas ó. Tá sério, cara. Manda a gente adora aqui, mano. Quem quiser fazer aula com o Ilcinho, que tiver essa honra, mano, Fala como é que faz. É só chamar no Zap. Anota aí, 011, Zap Business, tá? É pra chamar no Zap, não é pra ligar, tá, gente? Chama no Zap, lá eu deixo o recado. Tem as opções lá. 011-95929-4515, tá? Ô, louco. 011. E aí, aula de voz, violão, cavaco, tudo? Aula de canto, aula de violão, de cavaco, teoria musical, no modo geral. Inclusive, né, quando chamarem ele, o nosso Pix também tá lá. Tá, é verdade. Porque tudo que acontece no DEC 90... Mais tarde, valeu. Tudo, tudo. Will, Will, pode passar seu Pix, Will. Tá bom, então, já que é assim, já coloca o nosso nome nessas composições também. Beleza! Ficou! Foi do Jones também, foi do Jones. Foi do Jones. Inclusive, inclusive... Inclusive, tá mó trairagem já, vai ter uma reunião aí. Os caras tão fazendo música e me deixaram de fora, hein? Fizemos uma. Fizeram uma já, hein? Tá vendo? Vai ter que colocar meu nome. O Ellen não fez ou é ninguém. Ô, Sandrinho, mas... Vai ter que colocar meu nome, mano. Vai pôr, não tem jeito. Ô, Sandrinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Professor chato, mas é brabo, né? Não, não. Mas é chato, mas é professor brabo. Ele é sério, ele é sério. Você é professor do quê? Eu? É professor chato pra caralho, velho. Eu tava só esperando, mano. Só sou chato, só. Não sou professor de nada. Vamos falar do que interessa aqui, mano. Não omito. Oi, oi. Mano, na composição, tem cara que bota uma vírgula e bota lá também o nome? Como é que funciona esse bagulho aí? Meu pai. É o que tem mais. Olha essa mulher, ele caiu. É o que tem mais. Principalmente na minha época lá atrás. Hoje não. Agora as pessoas estão estudando música, estão lendo livro, estão assistindo alguns filmes, não estão de bobeira na rua, no botequim. Não tá, não? Tá, não. Ah, tem uns que tá assim, mano. Não, alguns. Alguns, alguns. Tá na rua só, mano. Alguns. Mas é assim, ó. Brincando, brincadeiras à parte. Mas tem música pra não ser resolvida, depende de uma nota e de uma palavra. Entendeu? Às vezes aquela palavra que o cara escreveu 99% de toda a música e faltou 1%, o cara chega e manda a palavra certíssima pra encaixar a música. Encaixou a música. Não tem como. É o tiro certo, né? É o tiro certo. Agora quando chega tipo eu, mano, o Lalaé é meu, hein? Nem sei que música que é, mas o Lalaé é meu. O Lalaé é meu. Sempre tem que ter um Lalaé malandro. É malandro. Você é resenha, mano. Você é resenha. Veja naquele futebol, naquele futebol de quebrada, ele deve chegar todo cheio de bala. Ele é resenha. Ele é resenha. Não. Ele era dono da bola, mano. Se não deixava jogar, ele furava a bola. Nunca, nunca, velho. A bola quadrada, não? Nunca foi o dono da bola. Inclusive, se você continuar, ele vai parar de tocar violão, ele falou. Não, ele vai quebrar o violão. Não, vou tocar mais no tom que eu quiser. O Bito tem cara que tem que falar assim, meu, dá um si bemol aí, né, mano? Dá um si bemol. Ah, eu dou um mi bemol. Eu quero ver. A galera mandou aqui, ó. Pelo amor de Deus, Cidade Solidária. Cidade Solidária. Era pra gente ter gravado essa canção, né? Chorei, chorei. Ou então manda outro. Ou pode trocar, manda outro. Manda o réflor. 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 Alimenta meu sonho. Nossa. Vamos lá. Aliás, réflor. Lendário também, hein, mano? Só paulada. Manda um abraço aqui pro compositor do Rio de Janeiro, Jeff Lima. O garoto é brabo, hein? Um abraço, mano. Tamo junto, tá? Foi quem pediu, inclusive, a música. É. Acordo pela noite, pego o violão. Faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra esperar. Confundo a palavra certas pra canção. Tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Danadinha. Que vontade de beijá-la novamente. O que que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Oh, saudade. Me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Acordo pela noite, pego o violão. E faço uma canção. Viagem em pensamento apenas pra me inspirar. Eba da papo. Procuro as palavras certas pra canção. Tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Que vontade de beijá-la novamente. O que que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Oh, saudade. Me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Vai, bué. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Nada, nada. Sem você sou nada. Nada, nada. Eu sou nada. Nada, nada. Eu sou nada. Nada, nada. Acordo pela noite e pego o violão. Selô. Essa faz parte lá do décimo 90, hein? E só avisar, essa música também é minha. Na verdade, com a posição minha, do meu parceiro Pelezinho. Papacassa. Mas como a gente tá na sociedade, é tudo nosso. Tudo nosso. É tudo nosso. É um de verdade. Vamos dividir. Tomou tudo de assalto. O Pelezinho falou pra mim assim, porra, cara, essa música aí também é tua? Eu falei essa, você não sabia? Agora é minha e do Lucinho também. Tão junto, tão junto. Tão junto. Tão nessa sociedade aí. E o Pelezinho, aliás, Família Paz. Vem pra cá também. Família Paz. Eu gostei. Eu gostei. Legal, legal, legal. Eu estou ouvindo aqui agora. Próximo episódio, já que você conectou isso, Elisete Rosa, que teve no The Voice. Elisete Rosa, vai, vai, vai. Semana que vem, tá aqui com a gente, dá vai, vai. E em seguida, Família Paz. E tem uma surpresa aí que vai chegar aí. Quem que vai vir aqui, Ró? Que tá na semana que vem ou tá na outra? Eu já perdi as datas. Você tá me olhando? Ele quando quer me ferrar? Dia 27, dia 27. Dia 27, polêmica, meu Deus, polêmica. Não, não, pera aí, ó. É um dos caras mais amados e mais odiados do Pagode. É, eu não sei se é mais amados ou mais odiados, mas é o seguinte, o cara polêmico, mano. Já sabe quem vão tá aqui, né? Dia 27, o Pagodeiro. Meu Deus, Pagodeiro. Ele batar dia 27 aqui, Pagodeiro, vem colete a prova de bala, meu irmão. Ele já se pegou, Pedrinho? Não, não só colete, né? Dentro de um carro forte. Vamos, cara. Nós não vamos revelar tudo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu acho melhor não avisar o horário e nem o local. Quero falar o seguinte, em nome do Deca e 90, o Pagodeiro será muito bem-vindo aqui em São Paulo. Inclusive, esse aqui foi da hora, esse comentário, Marcelo Moreno Neguinho. Duvido o Iuzinho cantar Sétimo Céu. Eu saio nesse frio pelado e eu amo essa música. Não precisa ser o pelado, não. Não precisa ser o pelado, não, né, mano? Não teve jeito de eu correr dessa música. Os caras ficam pedindo essas harmonias complicadas aí, velho. Então pode ser, sempre vai haver amor? Os caras querem que eu caia no Pagodeiro, hein? Pode ser, pode ser. Vamos nessa? Não sei se eu vou lembrar, gente. Desculpem. Vamos batucadinha já. Vem um cavaquinho que eu quero que você erra bastante. Eu sei que sem você não sei viver Em meu caminho se perdeu Você aonde está pra me fazer feliz? Sonhei que o sentimento vence o mal Sétimo Céu te dediquei Quero te ver Tá esperto, não é malandro? Te ver e te beijar Onde você está? Me diga, por favor Uma carta de amor Se lavar pelo seu beijo Me faz de novo cantar Enlouquecer de prazer É um carrossel de carinho Eu e você bem juntinhos Nós dois Vai ter que sair pelado Uma salva de palma Wilcinho Dec90 Pode tirar a foto e mandar aí Eu quero o seguinte De costa, pelo amor de Deus Por favor Vai mandar foto online aqui não Porque tem a galera criança que segue a gente Deixa eu falar um negócio Manda essa foto O Wilcinho acabou de dar o zap pra ele Manda pra ele Pensei nisso na hora Tá bom, mas como é tudo é do deck Se mandar o vídeo aqui pelado de costa Cantando de ouro podcast Se mandar manda de costa Se mandar manda de costa Tem que ser de costa Vai ser no pagodeiro ainda Pelo amor de Deus Já manda catarginha preta Ninguém quer ver essa mexaria Manda de costa Vai dar mais hoje Nesse frio aí Vai tá joia Vai tá joia Esses caras é foda Que da hora Alex, só que tem um problema Já não gosto Tá acabando Já tá acabando Tem aquele problema lá Sério? Aquela coisa que a gente não gosta Não quero nem folhar pra você Deixa eu ver aqui Tá cedo, pô É Ó, então antes de acabar Pode ser sempre vai haver amor? Calma, mano Calma Você tá taradão hoje, né? Eu quero pedir Eu quero pedir Ele tá taradão hoje É o seguinte Estamos chegando aqui nos momentos finais Mas calma Calma você que tá aí acompanhando ao vivo Que não acabou ainda Só tô falando isso aqui Porque a gente agora vai se encaminhar já Pros momentos finais aqui Vou pedir aqui pros meninos de novo Passarem as redes sociais Passarem aí o canal Do Instagram Do YouTube Enfim Inclusive os pessoais também Pra galera poder acompanhar aí Mas seguir Maravilha É arroba DEC90 OFC, né? De oficial No Instagram E DEC90Oficial No YouTube Tá bom? E na página também É DEC90Oficial O meu é Sandrinho É demais Com D Mudo É arroba Sandrinho É demais Instagram O meu é Mito com dois T É Mito Oficial O Yossi O Yossi Malícia O Yossi Malícia O Yossi Malícia Fez a gente ganhar Vamos chegar E galera E galera Vamos aí compartilhar Compartilha Se inscreve no canal Porque é de graça É tranquilo A gente pode mostrar Uma música nova Aqui né Claro Aqui você não pede Você manda Gente aqui é o seguinte Essa música já está lá No nosso canal do YouTube A Sérgio já está com quase 800 mil visualizações A gente queria agradecer A gente queria agradecer Todo mundo Foi lançado há um mês E meio Por aí Vambora Tô valendo nada DEC90 Apenas isso Nossa música no rádio Tá tocando Estourada Três semanas de sucesso Virou hit Disparada Eu aqui comemorando Mais um dia de saudade Apenas isso Meu coração me humilhando Me chamando de palhaço Mais um áudio dessa solidão Me diz o que é que eu faço Sai que dentro onde era pra ter eu Só tem saudade Tô valendo nada Porque tudo que eu tinha de valor se foi Tô valendo nada Você batiu e me deixou Sofrendo aqui por dois Eu tô de ruim pra pior Tô no prejuízo Apenas isso Tô valendo nada Porque tudo que eu tinha de valor se foi Tô valendo nada Você batiu e me deixou Sofrendo aqui por dois Eu tô de ruim pra pior Tô no prejuízo Apenas isso Apenas isso Apenas isso Apenas isso Apenas isso Nossa música no rádio tá tocando Estourada Três semanas de sucesso Virou hit Disparada Eu aqui comemorando Eu aqui comemorando mais um dia de saudade Apenas isso Meu coração me humilhando Me chamando de palhaço Mais um áudio dessa solidão Me diz o que é que eu faço Sai que dentro onde era pra ter eu Só tem saudade Tô valendo nada Porque tudo que eu tinha de valor se foi Tô valendo nada Você batiu e me deixou Sofrendo aqui por dois Eu tô de ruim pra pior Tô no prejuízo Apenas isso Tô valendo nada Porque tudo que eu tinha de valor se foi Tô valendo nada Você batiu e me deixou Sofrendo aqui por dois Eu tô de ruim pra pior Tô no prejuízo Apenas isso Falou galera Deca 90 Tô valendo nada Ô louco Top Top Obrigado Obrigado Que sucesso Quem quiser acompanhar o Deca 90 Vai ter essa Tô valendo nada Mais um monte de sucesso aqui Um monte de releitura Tem mais uma agora Que o Doutor tá cantando com a gente Já tá disponível Meu suco de Guaraná Meu suco de Guaraná Meu suco de Guaraná Falar que Quem quiser contratar também o Deca 90 É só acessar lá É arroba Play Produtora Tá gente Só no Instagram Lá na Play Produtora tem tudo E também no Deca também No arroba Deca Oficial Também tem tudo Oi? Fala com o Iago Fala com o Iago Demorou Então vamos sair dele Vamos fazer aquela seleção marota Pra gente poder sair aqui Em ritmo de festa Fala aí Alex Estão fazendo esse zoião aí Eu quero agradecer E quando vocês não virem mais Esse personagem aqui Que tão falando que parece comigo É porque eu já dei game over nele Tá? Mas é sem sacanagem Eu quero agradecer você que tá aí A produção que tá aqui Eu não me canso Fabinho Obrigado pela moral Meu padre Porra De verdade mano Salvou não só o Sandrinho Mas como a gente Fabinho Obrigado Obrigado O Fabinho salvou Desperto hein garoto Ah moleque Ó É garoto não É que você olha o Fabinho assim Só o Fabinho assim Você acha que ele é enorme Ele impressou de quatro O Fabinho mora na praia Ele impressou de quatro E rodou sem óleo Ele impressou o cavaquinho De quatro mil né Aí eu queria aquele ali Ele falou Não Esse aí é um pouquinho mais caro Eita Cuidado Fabinho Eu pensei Eu pensei que ele saiu Mais barato Ele falou Não é mais caro Então tá bom Fica com esse mesmo Boa Fabinho Toca com o meu aqui então A gente vai fazer a seleção Vai fechar Depois no final da música Fecha A gente já agradece vocês E agora tá com a galera aqui Só jogar do carro Rapazado obrigado Parabéns Mais uma vez Por espaço aí Vamos dar um abraço Pro Didacis Grande compositor Tamo junto irmão Vi você chegar pela janela Bem eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corredor Pra ter a flor mais linda da capela Menina linda com doce e singela Pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema Aquele que domina o coração Aquele que o mocinho vai ganhar Beijo de carinho da princesa Mantendo nossa chama sempre acesa Tristeza foi embora pra... Pessoal de casa arrasta o sofá Vamo cantar juntinho Vambora com o deck Fica Fica Não vai embora Não vai embora Fica Deixa a saudade lá fora Não vai embora Fica Não, não, não Não vai embora Não vai embora Fica Deixa a saudade lá fora Sempre vai haver amor Sempre vai haver paixão Sempre vai haver a dor E também a solidão A gente expõe o coração Ao lado do desamor Timidez não faz bem Pra quem quer conquistar Não dê bola pro azar Invista um pouco no olhar Verde castanho, lilás Não deixa a vontade pra trás Tão carente de emoção Tema daquela canção Onde o primeiro amor É a primeira dor Não dê bola pro azar Invista um pouco no olhar Verde castanho, lilás Não deixa a vontade pra trás Tão carente de emoção Tema daquela canção Onde o primeiro amor É a primeira dor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra trás Essa também tá no décimo 90 Vamos pelo refrão Eu acho que na outra vida Eu já te amava Por que é tão grande o meu querer Ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você eternamente Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sei lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Nesse caminho eu vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu meu olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou acreditar Vou fazer tudo por você Parece que eu já Me apaixonei Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Por que é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Por que é tão grande o meu querer Ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você eternamente Dó maior, dó maior, dó maior Pra gente encerrar, vamos encerrar Vai Se teu beijo fosse meu Eu não estaria assim Se a saudade fosse a Deus Donde amor seria o fim Para mim Você não sabe o quanto eu tô carente Eu como toda noite Chama a gente E está feliz de idade de segredo Você não sabe o quanto eu tô carente Obrigada, obrigada Obrigada Se o perdão fosse pra nós O remédio pra botar Nas conchetes e os guardais Eu pediria pra me perdoar Me perdoar Me perdoar Me perdoar Obrigado, gente! Obrigado, gente!